E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é coelha e sejam bem-vindos a mais um vídeo! E hoje eu estou aqui junto com o Azorzinho! Ai, pessoal, eu dei um pão, olha! Pão... E bom, galera, antes de começar esse vídeo, eu peço que você avalie com gostei porque é muito importante pra mim e já vamos lá, Azorzinho! Você já percebeu que tá todo sumindo aonde a gente olha, né? Percebi! E outra coisa que eu percebi também é que você roubou meu pão. Devolve aí, por favor, que eu sou toco sete agora. Ai, isso tá difícil, viu? Nossa, você já destruiu tudo! Passa o pão, senão vou... Ó, ó, senão você vai partir dessa! Para, para, para! Vou te dar um pãozinho! Passa o pãozinho pro Azorzinho! Passa o pãozinho do Azorzinho! Vem! Vem! Para de graça, eu, hein! Vem! Vem, Azorzinho, venha! Vai, tonta! Aí, ó! Parei! Acabou! Te dei tudo! Caraca! Olha só, até na água sobe! Ó, Azorzinho, dá pra ver! Tchau, coelheta! Tchau, senhora coelheta! Tchau! Ai! Para, coelheta, tô brincando! Seu filho da mãe quase me deixou voer aqui! Bom, eu não sei como é que eu vou fazer... Aí, boa! Beleza, Azorzinho, é o seguinte, eu não sei o que iremos fazer já... O que foi? O que você tá rindo? Não sei o que eu vou fazer com nada! Já que a gente sempre faz uma casa, agora não iremos poder fazer! Verdade, que se fizer, vai ser um trabalho, né? Perdido! Não trabalhoso! Perdido, isso aí! Não trabalhoso! Mas eu percebi que tem um tempo, então dá pra gente pegar algumas madeiras depois que acabar o tempo, ó! Como é que tu vai pegar madeira, sendo que não dá pra nem pôr o trem? Ah! É porque tem hora que ela passa pra você, entendeu? Como assim? Tipo, tem hora que tá sumindo pra mim e tem hora que tá sumindo pra você! Ah, entendi! Não é toda hora pros dois, não? Não, é só as vezes... Ovelhinha, vamos lá pra baixo? Vamos lá pra baixo? Ah, então é muito melhor assim, nossa! Vamos lá pra baixo! Vou ficar rico agora! Vamos lá pra baixo, ovelhinha! Mas que a pessoa tá pensando na minerada pra ver se encontrava algum... Que isso? Não, uau! Quêlec! Oi? Eu achei uma mina sem querer! Azorzinho! O que? Você morreu! Você sabia! Que o Creeper explode? Olha, estou descobrindo agora! É uma coisa que, tipo, ninguém sabia que acontece no Minecraft, né? Pois é, menina, você acredita? Pois é, eu vi que tem uma tartaruga ali, eu acho! É uma tartaruga! Oxi! Ai, que bonitinho! Ó, tá ficando a noite! A gente pode jogar os zumbis, os bichos, tudo lá pra baixo, né? Eu vou afundar todo mundo, coitado! Vou afundar todo mundo aqui, ó! Antes dele chegar na gente, cadê você? Tá aqui, ó! Ai, ele, para de olhar! Para, para, para! Na areia, não dá pra ficar vivo, coelhenta! Para! Parou, parou! Parei, parei! Tô vazando daqui! Ó, Azor! Já ficou a noite! Ah, jura? Vou ficar perto de você pra você me proteger! Tá perto de mim pra você afundar, isso que você vai, aí ó! Aí, ó! Aí, ó! Aí, ó! Aí, ó! Aí, ó! Aí, ó o quê? Aí, ó! Aí, ó! Aí, ó! Aí, ó! Aí, ó! Aí, ó! Tô brincando, tô brincando, para aí! Tá sendo uma desponta de quem consegue levar o outro lá para baixo, é? Não, não! Tô brincando isso, não! Hum! Entendi! Por que que você tá olhando no meu pé, então? Ela tá achando o seu pé bonito! Seu tênis é novo, coelhenta? Você fora, cerdinho! Seu tênis é novo? Isso daí dá de coelho? Tive uma ideia! Ideia! É, papai! É, papai! É, papai! Sabe que você não volta mais agora, né? Mas você sabe que a água não some, né? Você sabe que você não volta mais, né? Eu volto sim! Não volta! Quer ver como eu volto? Não volta! Quer ver como eu volto? Não volto! Voltei! Opa, voltei não! Calma, eu tô voltando! Você sabe que você não volta mais, né? Ah, não, para! Para, para, para! Paz, 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 paz! Tô morrendo! Ui! Mas você tá morrendo porque você deu de cara com a parede! Ui, ui, pera, olha pro Zéu! Zéu não, Zéu! Olha pro Zéu! Olha pro Zéu! Olha pro Zéu! Rapunzel! Rapunzel, joga os seus cabelos! Rapunzel! Rapunzel! Nossa, tô com fome! Hã? Oi? Eu ouvi direito que você falou pra gente dar beijinhos? Não! Você tá ouvindo errado, coelhenta! Agora, se ela quiser jogar isso aí também, a gente não recusa, né? Porque, né? Tô brincando! Nossa, eu nem vi que você tava aqui! Eu nem vi que a gente procura! Olha, herdeza! Eu não preciso de uma rapunzel porque eu já tenho uma, coelhenta! Acho bom! E ela é muito mais bonita! Vamos jogar o bicho lá embaixo! O bicho lá embaixo! Com ele, com ele! Vai, vai, vai! Meu esqueleto aí também, cuidado! Ui! Ui, guarda! Socorro! Ah! Socorro! Você sabia... Hã? Quando o zumbi... Hã? Não, vou nem completar essa frase, eu acho que o pessoal já entendeu já que eu morri, né? Olha isso, eu joguei eles lá embaixo e eles tão tretando! O zumbi matou o coiso! Quem? Eu joguei eles lá embaixo, ó, morreram. O zumbi matou o coiso, quem é o coiso? Traduz pra nós! Esqueleto, o esqueleto! Eu tô da hora, olha isso aqui, ó! Tá vindo pra gente, ó! O azuzinho caiu também! Cadê ele? Ai, tem uma menina aqui embaixo, coelhenta. Ui! Qual é o seu pai do meu? Para de olhar pra mim! Para de olhar pra mim! Ô, azuzinho! Para de olhar pra mim, coelhenta! Para de olhar pra mim! Para! Para de olhar pra mim, para de olhar pra mim! Para de olhar pra mim, coelhenta! Para você de olhar pra mim, azuzinho! E aí, nooo! Cala da cara, galera! Cadê tu? Nossa, você é ridículo! Eu tava te ajudando! Tava me ajudando a afundar mais! Eu tava afundando o zumbi que tava do seu lado, tava te defendendo! Com certeza! A gente acredita em você, viu? Tá bem atrás de mim, né? Sabia, tinha um monte de bloco na frente sumindo. Para! Ó, ó, paz! Paz? Agora é paz! Depois de você ter me matado! É! Agora é paz! Eu não te matei! Quem te matou foi o buraco! Para! É sério! Eu vou morrer! Você tá me irritando! Ah, jura! Você tá... Juro! Ah, você não tá, né? Não, eu não tô! Eu... Cara, a gente tá destruindo uma... Entende? Quem foi a ideia de trazer esse desafio aqui hoje, coelhenta? Foi duas inscritas aí, ó! Ó, esses inscritos seus aí tão teco-teleco-teco! Ai, eu não consigo subir! Ai, subi, subi! Vai fora, zumbizão! Radorzinho, cadê você? Pega ele aqui! Coelhenta, pega... Coelhenta! 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 Afunda ele, coelhenta! Afunda ele, coelhenta! Não é eu não, ele! Ui, tô com fome! Fala, coelhenta! Vou afundar aqui, ó! Para! Para, esse é, ele vai me pegar! Parei, eu parei, eu parei! Eu parei que você tá me irritando! Então você tá me irritando, né? Sai fora, rapaz! Agora é a minha vez! Agora é a sua vez! De lá pra baixo, né, lindo? Foi o que eu falei, uai! Ah, tá, entendi! Vou subir essa parede aqui mesmo? Nossa, não pode olhar pra cima, né? Meu pai amado, é muito difícil subir isso aqui! É porque vai sumindo a água também! Some tudo, né? Ó, eu podia apagar as estrelas, né? Será que dá pra apagar as estrelas? As estrelas do céu? Por que você quer apagar algo tão lindo? Parece ter meus olhos! Ah, não vamos forçar, né? Não vamos forçar! Porque sabe como... Os meus olhinhos brilham feito as estrelas do céu, tá? Por que você tirou a água aí de cima? Foi sem querer! Uhum, acredito! É sério? Saiu o negócio daí? Saiu! Oxi! Oxi! Que estranho! Vem! Sabe aí! Para de olhar pra mim então, né? Ah, é! Esqueci que não foi olhar, né? Esqueci! Vai ter uma amiga sua aqui em cima, coelhita! Duas, três, quatro! Meu Deus, quanta amiga da coelhita aqui! Tá de brincadeira comigo? Não! Tô de brincadeira com essas amigas! Você me irrita! Ah, é? Ui! Quase! Eu caí! O coelhita! Aqui, ó! A gente consegue nem pegar as bolinhas, mas... Que não dá pra nem olhar, ó! Razor! O quê? Olha pra mim! Olhando! É sério isso? Não! Ô, Razorzinho! Eu acho que eu desisto disso aqui, porque... Olha! Pra sobreviver sem conseguir ver nada, eu não consigo nem construir uma casa! Olha, vem aqui pelo lado bom! A gente não morreu nenhuma vez! Cala a boca! A gente não morreu nenhuma vez! Cala a boca! A gente não morreu nenhuma vez! Ô, Razorzinho! O quê? É... Ajuda a pegar sua amiga aranha aqui, ó! Seria melhor ainda se a gente... Se eu pudesse olhar e você sumir, né? Caraca! Deixa você, então! Cadê você? Aranha brigando comigo aqui, ó! Não me deixe em paz! Ô, Razorzinho lá apanhando de uma aranha! Olha como é bonito! Como é mesmo! Vou levar ela aí pra você, tá bom? Hã? Vou levar ela aí pra você, tá bom? Ó, já! Ele não tá te seguindo, não! Sai fora! Para de me olhar! Para de olhar pra mim! Para de olhar pra mim! Palhaço! Para de olhar pra mim, Koneita! Mas, enfim, galera! Esse jogo é ficando por aqui! Já vimos que é insuportavelmente insuportável! Ó, eu vou olhar pra você! É impossível jogar! Olha aí pro Razorzinho! Ele sumiu! É isso! E é isso! Um beijo, um cheiro e um fute! Tchau!